É isso aí. Kelly Curcialeiro, ela falou o seguinte, estou adorando o papo, não tenho religião, mas sou muito simpatizante com a Umbanda. Eu acho que tem um quesinho de Umbanda aí no teu trabalho, ela trabalha com arquitetura energética, tem sim, pode ter certeza que tem alguns aí da Umbanda contigo. E vamos lá então, essa questão do Exu, da Pomba Gira, muitas pessoas elas associam com seres infernais que já a gente sabe, quem tem clarividência, quem trabalha com espiritualidade sabe que eles são seres providenciais em relação ao bem-estar de um trabalho espiritual, seja ele numa igreja, seja ele num templo, qualquer lugar tem um ser ali. E aí outro dia uma pessoa falou, mas como pode, eles chegam dando risada, mas peraí, quando você dá risada você está feliz, não está? Se chegasse chorando, seria pior, né? Sim. Então, é alegria, né? É, olha só, olha só que legal, eu vou pegar um gancho assim, uma vez lá no terreiro, lá no terreiro tinha uma filha de santo que ela pediu o afastamento, pô, ela tinha que colocar em ordem a casa dela, né? Então, ela pediu, não, vai sim filha. Aí depois ela voltou, pai, eu posso ir para o cardecismo? Eu falei, lógico, mesmo Deus que está aqui, está lá na igreja católica, na igreja, tudo é Deus, tudo é luz, então vá, vá onde você esteja, está feliz. Seu coração tem que estar em felicidade, muito bem. E aí, nós estávamos lá nesse dia, lá no terreiro, lá, e ela veio preocupada, pai, o senhor viu aquilo ali? Eu falei, não, eu não vi, mas eu estou pressentindo que tem alguma coisa estranha. Eu estava bem próximo ao fim do trabalho, lá dentro do terreiro. Ela falou assim, pai, chegou um homem acorrentando um outro homem ali, ó, e ela tinha essa capacidade de ver. Eu falei, calma, vamos ver o que está acontecendo primeiro, deixa, porque o mundo astral é plástico, ele se molda daquilo que ele achar melhor para o nosso entendimento. E aí, eu não sei o que aconteceu direito, porque realmente, não tem como eu falar, mas eu sei que eu senti uma friagem muito grande, e de repente aquilo passou, cessou, depois de algum tempo, porque eu faço os trabalhos de acordo com a fase lunar. Então, era uma fase de lua cheia, então eu trabalho com os Exus e Pombagiras, guardiões de lei e de ordem, eu trabalho na lua cheia, porque é a lua que vampiriza, que puxa tudo para o ar. Então, depois dessas fases da lua, chegou novamente o dia de trabalho de guardião no terreiro, e aí o velho chegou e falou assim, avisa para o meu menino, porque quem estava trazendo ali, aquele homem acorrentado, a vítima não era nada de vítima, não, ele estava sendo acorrentado, estava sendo trazido, porque dali ele ia ter um destino, e quem trouxe foi um irmão meu. Falei, nossa... Aí o Cambon escreveu isso aí para mim e depois me explicou o que aconteceu. E esse pessoal quer racionalizar muito, isso não tem como racionalizar, né? Não tem, não tem. A gente não tem como ditar regra no mundo espiritual. O trabalho que vai começar, que termina hoje, na quarta-feira, eu falo assim, sempre para a turma lá, o próximo trabalho começou no fim desse daqui. Então, o terreiro fechou as portas, ele continua vivo, né? E as pessoas romantizam, as pessoas... Não, vai com calma, não é bem por aí que a banda toca, não. Isso aí. Pessoal, tem um pré-requisito para mandar pergunta, é só se inscrever no canal. Olha, pré-requisito básico aí, né? Se inscreve, pode mandar aqui o seu superchat, pode mandar a pergunta, pode participar. Uma coisa importante, você que está aqui, que está gostando desse bate-papo, que está bem legal, compartilha aí com pelo menos umas três, quatro pessoas para clarear a mente dessas pessoas em relação ao assunto. É importante fazer isso, é importante você deixar o teu like, porque o like fortalece a entrega de pessoas que estão interessadas. Muitas vezes a pessoa está interessada no assunto e o assunto chega até ela e aí melhora a vida da pessoa. Então, o contexto aqui é ter visualização com qualidade e elucidação. Então, se vocês puderem contribuir dessa forma, o trabalho vai se mantendo. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui, se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.